Música Vinde ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A abstinência, a quaresmal, vós consagrastes, ó Jesus, pelo jejum e pela prece, nos conduzis da treva à luz. Ficai presente agora, igreja, ficai presente à penitência, pela qual vos suplicamos para os pecados, indulgência. Por vossa graça, perdoai as nossas culpas do passado. Contra as futuras, protegei-nos, manso Jesus, pastor amado. Para que nós, purificados por esses ritos anuais, nos preparemos reverentes para gozar os dons pascais. Todo o universo vos adore, trindade santa, sumo bem. Novos por graça, vos cantemos um canto novo e belo. Amém. Exultem de alegria os vossos santos ao entrarem, ó Senhor, em vossa casa. Recordai-vos, ó Senhor, do rei Davi, e de quanto vos foi ele dedicado, do juramento que ao Senhor havia feito, e de seu voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda, minha casa, nem subirei à minha cama em que repouso. Não deixarei adormecerem os meus olhos, nem cochilarem em descanso minhas pálpebras, até que eu ache um lugar para o Senhor, uma casa para o forte de Jacó. Nós soubemos que a arca estava em Éfrata, e nos campos de Iá a encontramos. Entremos no lugar em que ele habita, ante o escabelo de seus pés o adoremos. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso, subi, vós, com vossa arca poderosa, que se vistam de alegria os vossos santos e os vossos sacerdotes de justiça. Por causa de Davi, o vosso servo, não afasteis do vosso ungido a vossa face. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Exultem de alegria os vossos santos ao entrarem, ó Senhor, em vossa casa. O Senhor escolheu Jerusalém para ser sua morada entre os povos. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará, um herdeiro que é fruto do teu ventre. Colocarei sobre o trono em teu lugar, se teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente aonde sentar-se, eternamente sobre o trono que te dei. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui, este é o lugar que preferi. Abençoarei suas colheitas largamente e os seus pobres com o pão saciarei. Vestirei de salvação seus sacerdotes, de alegria exultarão os seus fiéis. De Davi farei brotar um forte herdeiro. Acenderei ao meu ungido uma lâmpada. Cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará minha coroa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor escolheu Jerusalém para ser sua morada entre os povos. O Senhor lhe deu o reino, a glória e o poder, as nações aonde servê-lo. Graça vos damos, Senhor Deus onipotente, a vós que sois, a vós que eres e sereis, porque assumistes o poder que vos pertence e, enfim, tomaste posse como rei. As nações se enfureceram revoltadas, mas chegou a vossa ira contra elas e o tempo de julgar vivos e mortos e de dar a recompensa aos vossos servos, aos profetas e aos que temem vosso nome, aos santos, aos pequenos e aos grandes. Chegou agora a salvação e o poder e a realeza do Senhor e nosso Deus, e o domínio de seu Cristo ser ungido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor lhe deu o reino, a glória e o poder, as nações aonde servê-lo. Leitura breve. Obelecei a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Purificai as mãos, ó pecadores, e santificai os corações, homens dúbios. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Senhor, atendei-me a prece, meu clamor chegue a vós. Senhor, atendei-me a prece, meu clamor chegue a vós. Escutai-me no dia em que chamo, meu clamor chegue a vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, atendei-me a prece, meu clamor chegue a vós. Bendito o ventre que vos gerou, e os seios que vos nutriram. Antes, bendito quem ouve e guarda a palavra santa de Deus. A minha alma engrandece os senhores, se alegrou meu espírito em Deus, meu salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora gerações, hão de chamar-me de bendita. Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito o ventre que vos gerou e os seios que vos nutriram. Antes, bendito quem ouve e guarda a palavra santa de Deus. Oremos a Cristo, nosso Senhor, que nos deu o mandamento novo, de nos amarmos uns aos outros, como Ele nos amou. E imploremos. Senhor, fazei crescer o amor em vosso povo. Bom Mestre, ensinai-nos a vos amar em nossos irmãos e irmãs, e a vos servir em cada um deles. Senhor, fazei crescer o amor em vosso povo. Vós, que na cruz pedisteis ao Pai perdão para vossos algozes, ensinai-nos a amar os nossos inimigos e a orar pelos que nos perseguem. Senhor, fazei crescer o amor em vosso povo. Pela participação no mistério do vosso corpo e sangue, aumentai em nós a caridade, a fortaleza e a confiança. Sustentai os fracos, consolai os tristes e dai esperança aos agonizantes. Senhor, fazei crescer o amor em vosso povo. Cristo, luz do mundo, que na piscina de Siloé destes à vista ao cego de nascença, iluminai os catecúminos pelo sacramento do batismo e pela palavra da vida. Senhor, fazei crescer o amor em vosso povo. Concedei a plenitude do vosso amor aos que morreram e contai-nos também entre os vossos escolhidos. Senhor, fazei crescer o amor em vosso povo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. À medida que se aproxima a festa da salvação, nós vos pedimos, ó Deus, que nos preparemos com maior empenho para celebrar o mistério da Páscoa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto